Música Então, malta, como é que foram estas férias? Sentiram a nossa falta? Pois nós desaparecemos durante uns meses... Está que sentindo? Ou não? Sentiram a nossa falta? Não, acho que sim. Olha, eu vou... Ah, é quem? E a moto lá fora, não é? Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. Gostaram do vídeo que nós fizemos, hein? Vídeo da piscina, a gozar com o Jaws e o Godzilla. Bem, eu fico sempre com a sensação quando nós fazemos vídeos desses que a maior parte do pessoal não percebe. E nós temos um twisted sense of humor. Mas... Se calhar pensa que nós não nos lembra. Mas a gente tiver de se boi a fazer estas cenas, portanto... E fuck it as up. Não, não, não. Acabaram as férias, acabou-se a brincadeira. Nós temos novidades para vos dar em relação aos hangings. Talvez falar primeiro de como é que estão estas coisas do álbum. As letras estão todas praticamente escritas. Faltam duas letras a escrever e fazer as melodias vocais. Se tudo correr bem este mês, já teremos isso pronto. E depois podemos começar a pensar na fase seguinte, que será a fase das gravações propriamente ditas. Outras novidades que nós temos... Nós andamos a fazer alterações aqui na sala de ensaios. Não, não é decoração de natal. Não, não é decoração de natal. São difusores novos que nós estivemos a colocar aqui no Ice Sound Studios para melhorar ainda mais o ápio estuca da sala. Então, por uma razão muito simples, nós vamos deixar de assaiar com o Diddy Borg. Deve dar. E vamos começar a assaiar com uma pessoa a sério de Cardinals. Acho que essa é a grande novidade que nós temos para vos dar. É que vamos passar a ter um baixista novo na banda. Finalmente. Baixista novo que nós vamos apresentar no próximo vídeo. Como vocês sabem, se seguem as nossas aventudes. O Adilio foi trabalhar para a Suíça e, pelos vistos, vai continuar lá durante algum tempo. Lá Adilio. Hi there. E ele será sempre membro da banda, mas a vida continua e... Estás-te a rir de membro, não? Ok. De certo. Ok. Ele é uma pessoa emocional. Não, é mesmo não. É uma pessoa emocional. É Augusto. Agora com a Adilio não está a cara. O Henrique é chamar o ursinho, não é? É um ursinho. Não sei. Alguém ainda chamava o ursinho. Acho que a gente está devagar agora. Eu não sei se me esqueci de alguma coisa em relação àquilo que era suposto nós dizermos, mas acho que não. E, portanto, vamos acabar este vídeo. Nós vamos ter mais novidades para além desta história do Baixista em Novo e de apresentarmos o Baixista em Novo. Que vamos apresentá-lo no próximo vídeo. Que vamos apresentar no vídeo a seguir ao vídeo de apresentação do Baixista em Novo. Portanto, não percam o próximo episódio. Porque... Nós também não. Sério. A intenção foi boa. Tchau. Abraço pessoal. Ela está falando. Tchau, tinha que concentrar. Oh Deus, já estamos rindo. Férias? Gostaram de vossas férias? E coisa? Oh Deus, tudo foi um negócio. Tchau, eu vou começar de novo. É! Depois está a vir a tua cara! E que tu há a ser configurante! O Godzilla? É o seu baralho! Não! Tu vai, que pai de seu mundo! Eu não pego! Seja lá como for, agora a gente não para! Este era o vídeo que nós fizemos! O spoof na piscina do do Jaws e do Godzilla! Do baralho! Para sorriso é lindo também, velho! Isto assim não pode ser! Fácil a cena do teu baralho! Uh! Tudo bem que mesmo!